Karol Conká cometeu muitos absurdos dentro do BBB21, eu quero sim que ela saia com rejeição pra que ela entenda o que ela fez dentro da casa, porque eu acho que ela já sabe muito bem o que ela fez eu acho que a gente precisa refletir sobre as formas como a gente aqui fora reage quando pessoas como a Karol Conká deixam a casa e deixam o jogo com o Big Brother, que é o BBB então assiste até o final porque é importante você assistir pra você entender o meu raciocínio e aí você vai comentando durante o vídeo, assiste ele todo pra no final você dar uma mudada no seu comentário ou espera até o final pra comentar, mas assiste ele todo a minha luz aqui, vocês sabem que é uma luz natural, então ela tá hoje cheia de nuvens no céu então o sol vai e volta, então vocês vão ver uma mudança de luz, mas nada que estrague muito a qualidade então bora assistir o vídeo todo, vem aqui Olá gente, bem-vindas a esse canal que é o Adoji, muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde se você chegou até aqui e não me conhece, saiba que eu não falo só de Big Brother a Big Brother é um dos assuntos que eu estou tratando aqui porque esse ano o negócio tá pegando fogo, né? então vai conhecer o canal como um todo, se curtir, se inscreve se você gosta do negócio que é o BBB, se inscreve nesse canal eu vou continuar falando desse assunto até o dia eu ver que vai render então se inscreve porque é muito importante compartilha esse vídeo com quem gosta de BBB, com amigos, com família, com gente que gosta que você conhece compartilha deixa o seu like pra poder engajar esse vídeo, deixa o seu comentário e a sua inscrição é importante pra eu poder chegar em 3 mil inscritos logo, logo se me conhece, sou o Adoji, vai me seguir nas redes sociais vai saber quem é essa pessoa que tá falando contigo quem eu sou, o que eu posto e o que eu curto porque eu faço post exclusivo pras redes sociais também inclusive estou comentando bastante no Instagram e no Twitter o BBB e outras coisas que estão acontecendo neste país bem, começando, né? pra quem tá acompanhando o Big Brother Brasil sabe que Carol Conká está no paredão com Arthur e Gilberto no dia de domingo, esse paredão foi decidido Carol foi indicada pela Sarah, que é a líder e está no paredão e já é uma certeza aqui fora de que ela vai sair da casa, né? provavelmente com uma grande rejeição Carol fez muitas coisas erradas dentro da casa acredito que ela saia mesmo, estou voltando pra ela sair e desejo que ela realmente saia com rejeição só pra gente rememorar algumas coisas que Carol já fez em um mês de programa vamos aqui listar algumas dissimulação pesada, manipulação pesada e tortura psicológica com o Lucas que desistiu do jogo assim, antes de entrar nas questões que eu quero falar sobre a Carol merecer ou não tudo de ruim aqui fora é importante lembrar que dentro do jogo, visivelmente, não há muitos limites existem regras, mas o jogo permite as coisas que a Carol fez ela não agrediu fisicamente ninguém e a agressão física é uma das coisas que elimina o participante mas fora isso, várias outras coisas são permitidas e tudo isso que eu citei aqui, que a Carol fez lá, é assim permitido porque o jogo em si, ele, a pessoa que está ali dentro pode escolher a forma como vai jogar se vai jogar mais dentro das regras do jogo se vai fazer um jogo mais baixo, mais sujo se vai fazer um jogo mais limpo e cada um vai definindo as coisas que fazem ali dentro Carol também fez fofoca, mas eu não vou colocar fofoca como algo necessariamente ruim porque dentro do BBB, fofoca, todo mundo faz, tá gente? do mocinho ao vilão, é importante fazer fofoca dentro lá do jogo porque todo mundo tem que falar de todo mundo e saber o que está acontecendo então, fofoca, Carol Conká, Sarah Gilberto e Juliette, todo mundo está fazendo a questão aqui não é essa mas como eu disse, a Carol tomou decisões e fez o seu jogo de uma forma muito assustadora a gente que estava aqui assistindo, aqui de fora inclusive quem estava lá dentro, tanto que Lucas desistiu o próprio arquibiano saiu, mas saiu feliz ela fez muito mal a algumas pessoas de deixar a pessoa mal psicologicamente de deixar a pessoa toda se sentindo, às vezes até culpada a famosa coisa que ela faz lá dentro de ela estar errada mas ela vai distorcendo, distorcendo, distorcendo para que a pessoa que ela está atingindo se sentar errada do rolê foi assim com Juliette, foi assim com Lucas e assim com o arquibiano também eles se acordaram em algum momento, a Juliette eu acho que foi a que mais acordou mas todos em algum momento achavam que estavam errados no caso da Juliette e do Lucas, não foi só a Carol que atingiu essas pessoas mas ela encabeçava os movimentos aí a Carol sempre vai distorcendo muito as coisas gente, eu fico chocado que pessoa... gente, que lábia ela mente mais... mente compulsivamente e consegue fazer as pessoas acreditarem nela eu acho que até ela acredita nas mentiras dela de tão boa, mentirosa que ela é que pessoa mentirosa e aí ela vai sempre distorcendo, você fica assim meu Deus, ela distorce tanto que ela coloca em dúvida a cabeça das outras pessoas, né? a pessoa às vezes tá certa, mas a pessoa fica gente... ai, eu tô errado, será? Carol, Carol tá falando, então devo estar então Carol é esse tipo de jogadora dentro do jogo e não é só uma jogadora, eu acho que ela demonstra muito da pessoa que ela é aqui fora, ali porque não é só um personagem nitidamente ela já se perdeu no próprio enredo que talvez ela quisesse criar ali antes de entrar todas essas atitudes fazem a Carol ser muito odiada aqui fora muito detestada aqui fora não atua, ela vai sair com rejeição, acredito eu se vai superar a Negudi, não sei porque já havia uma informação de que os italianos estão votando pro Gilberto sair porque tem uma participante no Big Brother lá da Itália e os brasileiros estão votando pra ela ganhar e aí eles estão se vingando dos brasileiros tentando tirar o Gilberto mas não vai rolar aqui não, porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes a gente dá 1 bilhão de vozes pro paredão então italianos não passaram Gilberto fica e aí, voltando pra Carol a Carol tá sendo essa pessoa extremamente odiada extremamente detestada e ela vai levar um tombo aqui fora já que é pra tombar, tombo só que assim o título desse vídeo é Carol Conká merece tudo de ruim aqui fora e eu acho que aqui entram algumas coisas que podem ser polêmicas pra algumas pessoas mas vamos aqui ter uma conversa sincera eu acho que quando acaba o jogo e a pessoa sai de lá a gente tem que, tipo vamos esperar os pronunciamentos Negudi, por exemplo, já fez um pronunciamento no IGTV em duas partes eu achei um pronunciamento sincero algumas coisas pareciam confusas mas no geral foi bem sincero assim e aguardar como Carol Conká vai se pronunciar e o que ela vai dizer o que ela vai argumentar eu não espero muitas mudanças porque eu acho que ela é aquela pessoa ali que vai criando desculpas pra justificar como as pessoas olham pra ela mas é importante esperar só que assim eu acho que apesar de tudo a partir do momento em que ela sair do jogo não cabe a gente perseguir ela nas redes sociais com discursos de ódio e essas coisas assim como eu já disse em outros momentos nenhuma pessoa negra por mais que ela seja toda errada como a Carol Conká tem que sofrer racismo racismo não é justificável em nenhuma hipótese eu já disse várias vezes então zero racismo com a Carol Conká quando ela sair o que eu estou dizendo aqui é que assim eu não acho que ela mereça tudo de bom ou tudo de ruim o que eu espero da Carol Conká é que ela caia na ficha dela que ela leve um tombo mesmo porque ela vai precisar levar um tombo porque quando a gente lembra o que ela fez com o Lucas foi horrível aquela cena dela tirando ele da mesa pra comer pra ela não ficar perto dele horrível então eu acho que a Carol precisa de um tombo bonito pra acordar minimamente então eu acho que assim ela merece sim levar esse tombo moral ela merece sim ser muito questionada ser muito responsabilizada e a gente pode sim estar nas redes sociais dela falando poxa Carol você fez isso aqui fez isso aqui fez isso aqui o que tu me diz mas eu não desejo pra Carol Conká tudo de ruim porque eu acho que quando a gente adota essa postura a gente se torna exatamente o que ela foi lá no jogo ou até pior na verdade porque ah ela fez tudo de ruim então ela merece sofrer na mesma moeda eu acho que ser responsabilizada é uma coisa e a gente ficar punindo ela constantemente por causa disso é outra sabe eu não sou a justiça você que está me assistindo não é a justiça a gente tem senso de justiça é claro mas eu acho que tem coisas que a gente tem que simplesmente não esquecer mas tipo uma pessoa como a Carol Conká por agora não merece a visibilidade que tinha antes então acho que ela merece sumir um pouco e pensar sobre as coisas que ela fez quando eu digo que ela não merece tudo de ruim na verdade o que eu estou querendo dizer que para traduzir fica mais fácil é que discursos de ódio perseguição nas redes sociais dela ameaças contra a família dela perder tudo que ela tem eu acho que isso é demais assim eu não desejo isso para ela primeiro que ameaça a família dela não faz nenhum sentido porque ela que entrou no jogo então as pessoas que estão ameaçando pessoas em volta da Carol Conká são tão escrotas quanto a Carol está sendo então não faz sentido essas ameaças são só puro ódio e vontade de esmagar a Carol e quem está ao redor dela e outras coisas aqui que não fazem sentido é essa coisa de desejar tudo de ruim assim para ela eu não sou esse tipo de pessoa que consegue desejar tudo de ruim para uma pessoa como a Carol Conká e aí eu acho que é importante a gente ter em mente que isso não é passar pano porque sempre vem alguém ah você está passando pano para essa mulher eu acho que o mais importante para a gente crescer é sabe que ela aprenda com as questões dela que a gente que assistiu se a gente quiser ir às redes sociais dela que seja para cobrar uma postura e se ela fizer algum posicionamento que a gente ache inadequado cobrar e falar poxa Carol você está tentando tirar o seu da reta não é assim que funciona é nesse sentido que eu estou falando quando eu não desejo tudo de ruim e eu acho que a gente não tem que desejar que ela mereça tudo de ruim é porque ela não vai necessariamente aprender a ser alguém melhor recebendo tudo de ruim eu acho que é sobre ser responsabilizada sobre ser questionada sobre ser cobrada é sobre ser tipo assim colocada contra a parede nesse sentido mas desejar tudo de ruim é partir do mesmo lugar que ela parte em alguns momentos como foi o que ela fez com o Lucas e aí eu não quero ser igual a Carol Conká eu quero ser diferente da Carol Conká acho que todos nós queremos ser diferentes porque no final das contas ela é escrota mas o peso da cobrança em cima dela vai ser muito diferente do peso de uma cobrança que as pessoas fizeram por exemplo com a Paula do BBB19 a Paula do BBB19 era visivelmente racista ela falava coisas absurdas e pouco se importando para a repercussão disso aqui fora uma pessoa explicitamente racista e que ganhou o Big Brother Brasil e aí você percebe que o peso é muito diferente para as coisas então enquanto você tem uma Paula vencedora do BBB sendo racista você tem uma Carol Conká que vai ser massacrada aqui fora quando sair e aí eu acho que esses pesos mostram como a nossa sociedade está completamente equivocada quando vai tentar ser justa ou quando usa o seu senso de justiça porque na verdade o nosso senso de justiça ele é todo guiado por esse olhar racial se a pessoa é branca ela tem muitas chances de se recompor se a pessoa é negra ela não tem muitas chances de se recompor eu acho que a Carol pode sim se recompor mas vai levar mais tempo do que a Paula por exemplo levou Paula nem precisou de tempo né gente Paula ganhou o BBB vou nem lembrar dessa pessoa mas essa desigualdade nesse senso de justiça que a gente enquanto sociedade tem é bastante problemática e é um senso racista assim então desejar tudo de ruim pra Carol é complicado porque ela sendo negra ela já vai levar tanta pedrada quando sair de lá mas tanta pedrada que eu não quero compactar com isso assim eu acho que é importante lembrar que criticar a Carol não é compactuar com esse apedrejamento porque daqui a pouco vai ter gente achando que meu Deus não posso criticar a Carol porque tem gente que odeia ela só porque ela é negra eu acho que as críticas são válidas e os questionamentos são válidos mas quando a gente deseja tudo de ruim e que ela mereça tudo de ruim aí a gente cai no lugar errado porque isso aqui não é necessariamente justiça é mais punitivismo é querer ver a pessoa sangrar em praça pública praticamente e isso não resolve muita coisa no final das contas é sobre isso que eu quero falar você ficou confuso deixa o seu comentário aqui embaixo vamos falar sobre Carol Conká e eu acho que ela não merece tudo de ruim é nesse sentido de ser massacrada de ser perseguida de ser ameaçada de perder tudo que tem porque não é só ela que está em jogo é a família dela é o filho dela as pessoas que precisam dela pra trabalhar e eu acho que a gente precisa ponderar as coisas e ter um olhar mais responsável e menos punitivista nesse sentido cobrar sim responsabilizar sim criticar sim porque ela gente meu Deus que pessoa difícil ela é uma pessoa que dentro da casa se demonstrou ruim ou seja críticas a ela são válidas porque não tem como porém isso aqui é muito diferente de punir e de esperar que o pior aconteça com ela isso eu não espero porque eu já espero infelizmente que coisas muito problemáticas vão acontecer com ela porque ela é negra então aí tem o peso da desigualdade porém são coisas diferentes uma coisa é exigir que ela seja responsabilizada outra coisa é esperar tudo de ruim isso aqui eu não espero concorda comigo ou discorda de mim deixe os seus comentários se você entendeu o que eu quis dizer com esse negócio de não querer que ela mereça tudo de ruim deixe o seu comentário se você não entendeu me pergunte que eu respondo e aí você formula sua opinião depois de entender o que eu quis dizer mas é isso espero que ela aprenda espero que ela seja muito cobrada muito corrigida muito questionada mas que as coisas funcionem como tem que funcionar se pessoas brancas podem ser perdoadas e se pessoas brancas podem ter 3, 4, 5 chances de aprender de novo porque que pessoas negras não podem é claro que isso não quer dizer que ela não seja responsabilizada estou repetindo ela precisa ser porém tem coisas que não cabem a nós como por exemplo a questão do Lucas Lucas e Karol Conká quem tem que resolver essa questão é o próprio Lucas indo na justiça com seus advogados a gente só tem que assistir e observar como as coisas vão lidando e como as coisas vão funcionando é isso gente não tem mais o que dizer porque senão esse vídeo vai ficar gigante porque a Karol Conká é um assunto que rende 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 eu não queria falar necessariamente do que está acontecendo na casa hoje mas sobre isso a Karol Conká as coisas que ela vai sofrer aqui fora as coisas que ela fez lá dentro mas é basicamente isso então até o próximo vídeo continua acompanhando esse canal se inscreva porque é importante vamos chegar em 3 mil 3 mil compartilha deixa o seu like e vai me seguir nas redes sociais e vê o que eu posso pular tá bom? beijos